E o Conselho Tutelar de Aparecida recebeu denúncia que um menino de 13 anos foi abusado sexualmente e a suspeita é que o crime tem a ligação com o mesmo suspeito de abusar de três crianças em Goiânia. Pois é, a denúncia partiu depois da prisão de um técnico de segurança do trabalho na semana passada. Nesse lote existia um cômodo que foi demolido. Era o local onde um menino de 13 anos ficou por quase um ano. Essas fotos foram tiradas em abril de 2022, quando o Conselho Tutelar da Regional Vila Brasília recebeu uma denúncia de que ele estava sendo vítima de abuso sexual. Adentramos a um cômodo identificado com um computador, uma televisão e uma cama de solteiro. Ao questionar essa criança se era ali que ela dormia, ela confirmou, sim, tio, é aqui que eu durmo com o tio. Mas no primeiro momento ela não identificou para nós os abusos sofridos, mas deu-se para perceber que era uma criança retraída, era uma criança acuada. Deu para ter essa noção. Inclusive estava assistindo vídeos pornográficos na nossa chegada. O homem suspeito dos abusos não foi encontrado. A conselheira disse que foi feito um boletim de ocorrência e o caso passou a ser investigado pela DPCA de Aparecida. O menino tinha outros quatro irmãos pequenos, todos sem ir à escola, criados em condições precárias. A mãe, segundo o que foi apurado, teria recebido cestas básicas para deixá-lo ficar na casa do suspeito do estupro. O Conselho Tutelar da Vila Brasília passou o caso para a Regional Maranata, que atendia o bairro onde todos viviam. Onde prestou todo o andamento do caso, oferecendo nova emissão das cestidões de nascimento, onde os colegas procuraram inserir essas crianças no serviço de convivência, para ter vínculos com outras crianças, também para poder ser inseridos na educação. Então, todas essas medidas foram feitas, porém, não conseguiu atingir os mesmos, porque a família está num local incerto, não tem mais acesso, perdeu-se totalmente o contato depois do ocorrido. Dois anos depois, com a divulgação da prisão do técnico de segurança do trabalho, suspeito de abuso sexual contra pelo menos três crianças, a pessoa que fez a denúncia voltou ao Conselho Tutelar, dizendo ser o mesmo homem que abusava do menino. Inclusive, ela identificou o autor pelas reportagens. Isso que otimizou ela vir a ter esse Conselho Tutelar, para dizer que o mesmo que está sendo investigado pelas práticas do ECAD, é esse mesmo que, possivelmente, também aliciou essa criança aqui na nossa regional. Uma mãe de Guapó também denunciou que teria visto suspeito no hospital da criança e do adolescente, onde a filha dela morreu em maio de infecção. O laudo mostrou que a criança tinha sinais de abuso. Eu creio que eu quero justiça. Eu sempre pedi a Deus para que mostrasse o que aconteceu com a minha filha.